Sorteio Rio Grande do Norte, quinta da sorte, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, segundo prêmio mil reais, terceiro prêmio mais mil reais, 6 extras de 500 reais cada, 20 giros da sorte de 50 reais, cartela apenas 2 reais e 50 centavos, 20 de outubro, às 21 horas, aqui no canal da sorte, realização Instituição Alex Alves.